Let's fall in love for the night and forget it Hora de falar de Rainha das Noivas aqui no programa E gente, a Rainha das Noivas, pra quem nos acompanha aqui toda semana Sabe que a loja tem uma loja conceito Na 24 de outubro, esquina com a Quintino Bocaiuva Rainha das Noivas é uma marca que já está há 70 anos no mercado Aqui no Rio Grande do Sul E que é referência quando nós falamos em cama, mesa e banho E hoje a Rainha das Noivas vem aqui, ó Nos alegrar com essas almofadas em motivos de Páscoa A Páscoa vem chegando e eu acho que mais do que nunca Esse ano nós temos que deixar a nossa casa com carinha de Páscoa Porque já que nós não vamos poder estar nas ruas Principalmente quem tem crianças em casa Eu acho que deixar a casa temática Eu acho que dá uma alegria a mais E faz com que a gente consiga viver a data 100% E a Rainha das Noivas nos largou, então, aqui no nosso estúdio Pra nós mostrarmos pra vocês As almofadas lindas Com motivos de Páscoa É uma mais bonita que a outra Tem também pra quem tem os enchimentos Olhem que são as capinhas, gente Se não são, maravilhosas Olhem essa aqui Essa aqui é uma outra que eu me apaixonei E eu acho que deixar a casa, assim, com a cara de Páscoa Eu acho que deixa as crianças mais felizes Ainda mais as crianças que estão muito em casa, não é? Como sugestão de presente, também tem a linha de pano de pratos Aqui tem quatro paninhos de pratos com motivos de Páscoa E na loja a gente encontra as louças Encontra muita coisa pra deixar a casa bem temática nesse período É só ligar pras gurias que elas estão fazendo atendimento por WhatsApp Solicitar que elas mandam e também mandam fotos através do WhatsApp Pra mostrar o produto pra vocês A Rainha das Noivas é claro que além disso aqui Tem muito mais Tem objetos de decoração Tem louças Tem tudo pra cama, mesa e banho As melhores marcas E preços pra todos os bolsos Conheça um pouco mais da Rainha das Noivas Através do Insta deles Que está aqui no nosso GC Pra depois que passar esse período de lockdown Você poder visitar a loja Você poder visitar a loja